Música São Paulo de futebol júnior, o Corinthians que abriu mão de colocar a sua equipe principal no campeonato brasileiro A campanha não foi legal, o Corinthians quarto colocado no campeonato paulista da categoria nesta última temporada Joga contra o centro esportivo paraibano, que é o campeão juvenil da sua categoria Vamos confirmar os times, vamos ver como começa a partida de estreia, segunda participação da equipe paraibana na Copa São Paulo de Futebol Júnior, depois de 2006, volta dois anos depois, ou três anos depois, em 2009. Um, Vladimir é o goleiro, dois, Rair marca pela direita, temos quatro, Wellington, seis, Antoniel, que é o Niel, são os zagueiros, o Niel marca pela esquerda, Messias é um dos zagueiros de área, aparece sete, Swellington, cinco, Sapé, onze, Rodolfo, dez, Anderson, nove, Hélio, dezenove, dezoito, Rafael Formiga, que é o destaque da equipe do Paraibano, é isso ou eu estou enganado, Conrado Juliette? É isso, seis mil quilômetros, a viagem do dia 29, inclusive, a equipe do CSP passou o Réveillon aqui mesmo, no interior do estado de São Paulo, Cladinho. É, e o Rafael Formiga, falam maravilhas dele, mas o São Carlos está cuidando bem aqui do gramado do estado de Luizão. Ainda está a sair jogando a equipe do Corinthians, marca pressionada ali no meio, o CSP. Esse daí é o Rodolfo, liga a jogada para a subida do Antonio, a bola nas mãos do Rafael Formiga, esse daí é o destaque da equipe, tentou a jogada ali no meio, a arbitragem parou, pega a pauta. A bola. Aí o Boquita já domina, e já perde essa bola, vai para cima, ali dentro praticamente do gol, mas evitou que a bola cruzasse a linha. O goleiro Vladimir. Esse time do Corinthians está reunido há 25 dias, e segundo o Ladeira, o treinador, os próprios jogadores pediram... ...que joga contra o Senna amanhã. Faz a saída, a equipe do CSP. Tenta no campo de ataque, aqui na esquerda, a bola com o Niel. Tocou nas pernas do Rafael Pipoca. Tirou mal, vai para o chão, a falta do Nando em cima do Anderson, e é perigosíssima contra o gol do André Dias. Olha como chegou nas costas do Anderson, o Nando cometeu a falta, estava próximo do lance, o Rafael Claus marcou corretamente a falta, não é Alexandre? É, são dois jogadores muito perigosos que tem o Paraibano, tanto o Rafael Formiga quanto o Anderson, são dois jogadores que quando tem espaço dão muito trabalho. Essa bola tocada para o ataque de o Niel. Nas costas, Azul. É isso mesmo, Alexandre Oliveira. Até porque também o Corinthians fez o gol e sim... ...la direita do Corinthians. Caiu o Rafael... ...formiga arbitragem. Finalizando o Nacional, Havaí, Ipiranga e América Mineira. Você vê que é pouco grupo, né? O pão de açúcar que você... ...Rodolfo colocou na área, a zaga do Corinthians falhou. O Nando subiu, a bola passou por ele. Entre ele e o Guilherme, subiu o centroavante, Hélio. E fez o que fez o Fernando Henrique do outro lado. Coisa que senta os caras nos registros. Vamos nessa aí, Cleide. Vamos ver essa jogada no meio. Rafael Formiga. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí